Alegre é a construção de um sistema democrático cada vez mais aberto à participação popular na tomada de decisões da gestão pública. O seminário tem a presença dos conselhos municipais e regionais do Estado e também de representantes de entidades e movimentos sociais de diferentes áreas que buscam investimentos. A gente já tem uma cultura de muitos e muitos anos, muitas décadas, né? Os vários governos que aqui sucederam sempre tiveram esse compromisso, independentemente das diferenças políticas. E achamos que o povo, a sociedade, pegou para si essa questão da participação e do controle social. Então aqui a democracia participativa, não só como uma metodologia de governo, mas também como um princípio, um valor político, cultural da sociedade, ele cada vez mais se afirma, né? O encontro apresenta uma nova face para o Rio Grande do Sul, com debates sobre empreendimentos, seus impactos sociais, avanços tecnológicos e científicos, projetando a cidadania e a qualidade de vida da população. Temos uma oportunidade de linkar essas grandes, enfim, decisões de rodovias, ferrovias e até a própria hidrovia do Mercosul, que agora começa a dar passos mais efetivos com o governo brasileiro aqui na região sul, no caso do Rio Grande do Sul. Então acho que esse seminário é esse corte de orçamento, ou seja, de exercício, de ano, mas é um olhar mais longo, mais lá na frente, que é o que o Rio Grande do Sul precisa fazer. O seminário divulga ainda a proposta RS 2030, uma agenda de desenvolvimento territorial que será elaborada de maneira participativa em parceria com o Ministério do Planejamento. Nós queremos discutir aqui, no espaço dessa organização popular que tem no Rio Grande do Sul, tanto a estratégia nacional de desenvolvimento, quanto a estratégia do próprio Estado. Nós entendemos que essas estratégias articuladas é que podem levar para a sociedade o melhor dos serviços, pode levar ao atendimento das demandas e das necessidades sociais. Com um projeto eficiente de gestão das sucatas de veículos, o Detran Gaúcho já recebeu representantes de 11 estados para conhecer o processo realizado aqui no Rio Grande do Sul. Nesta semana, é a vez dos alagoanos. A superlotação nos pátios dos depósitos é um problema crescente em todo o Brasil. Além do risco de contaminação do lençol freático pelo vazamento de combustível e óleo, e oxidação de metais, as sucatas se transformam em criatório de vetores de transmissão de doenças. Um ônus para o Estado, que arca com a manutenção, remoção, guarda e liberação desses bens. Em quatro anos, o Detran do Rio Grande do Sul já reciclou mais de 12 mil veículos, resultando em seis toneladas de material ferroso, que voltou para a indústria como matéria-prima. A gente vê como o processo é seguro, como dá uma segurança para o Detran, como dá uma segurança para o meio ambiente. E o resultado é positivo, porque a gente vai conseguir dar uma fluidez. A gente vai limpar os pátios do Detran e a gente veio aprender aqui como é que vocês estão fazendo. Mas assim, o que a gente percebeu é a segurança no processo administrativo, no processo técnico aqui que eles fazem. E o resultado é positivo tanto para a sociedade como para o Detran também. Um equipamento que será usado na Copa do Mundo vai reforçar o esquema de segurança para os jogos do torneio. Na noite de ontem, a ferramenta foi testada na Arena do Grêmio, durante o jogo entre o Tricolor e o Newell's Old Boys da Argentina pela Libertadores da América. A iniciativa faz parte de um exercício integrado de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Federal e outros órgãos públicos. A simulação integrada de segurança monitora especialmente os torcedores estrangeiros. No jogo entre o Grêmio e o time argentino News, uma plataforma de observação elevada com 16 câmeras de longo alcance filmou especialmente a entrada da delegação e torcida estrangeiras. Nós estamos monitorando todas as circunstâncias que envolvem um evento de grande porte. Ou seja, nós estamos com o policiamento. Desde o Vale do Rio dos Sinos, passando pelo Comando de Polícia Metropolitana e chegando no CPC, todas as estações do trem Zurb estão sendo monitoradas com o fluxo de torcedores gremistas. Toda a área onde se concentrou os torcedores argentinos, especialmente na área central de Porto Alegre, argentinos que chegaram ontem de avião, eles estão recebendo um tratamento diferenciado, uma atenção naqueles locais onde eles estão hospedados. A plataforma elevada produz, grava e transmite imagens para o Centro Integrado de Operações da Secretaria de Segurança Pública. As imagens se somam às que são produzidas pela Arena e EPTC. Ela é uma plataforma de observação, onde na parte central nós temos uma haste que se eleva em relação ao solo 15 metros. Nós possuímos 16 câmeras para fazer o monitoramento, o lançamento de imagens para outras câmeras, para outros receptores e a gravação dessas imagens auxiliando na área da segurança pública. E termina neste domingo o prazo de inscrição para os interessados em trabalhar como voluntários durante a Copa do Mundo. O candidato deve ter mais de 18 anos e disponibilidade para trabalhar no mínimo 7 dias, seguidos ou intercalados, em turnos de 4 horas. O formulário de inscrição está disponível no site www.brasilvoluntario.gov.br. E vamos agora a um giro pelas notícias do continente com a Síntese Web, em parceria com a Telesur. A União de Nações Sul-Americanas, a Unasul, confirmou seu apoio ao governo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. A declaração de apoio integra a resolução tomada pela comitiva de ministros de relações exteriores do bloco regional que foram ao país acompanhar o diálogo no âmbito da Conferência de Paz Nacional, promovida pelo líder venezuelano. A resolução também pede diálogo sob forma pacífica e respeito pela democracia. Declarações do secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, na Organização dos Estados Americanos sobre sanções e possíveis intervenções contra a Venezuela, gerou a rejeição de organizações de integração regional que trabalham para a total independência dos povos latino-americanos. Kerry sugeriu ainda que a OEA se concentre na Venezuela. Já o chanceler venezuelano, Elias Jaua, denunciou os Estados Unidos como responsáveis pela violência no país. Assista depois do intervalo. Fotógrafo Sebastião Salgado recebe título de cidadão emérito de Porto Alegre.